salve família sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do youtube galerinha estamos aqui hoje em ilhéus saímos de montagem estamos passeando em ilhéus eu comecei um vídeo anterior que vocês acompanharam foi um passeio rápido aqui um pedaço de léus porque a gente está indo para itacaré que a gente está indo para itacaré e o nosso sai dez horas aí a gente pegou e deu um passeio rápido na cidade para poder aproveitar um pouco gravar um pouco então que a gente já está voltando porque já são nove e cinquenta daqui dez minutos nosso ano sai e vocês acompanha o passeio indo para itacaré então fechou? acompanha aí aí estamos chegando aqui na rodoviária agora pega 11 e aí 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 e A gente pega onda agora para Itacarecha. Onde é que a gente está me fundando, viu? Eu estou acompanhando. Quem me conhece, fica um menino. A primeira vez ele sai. E tem mais, viu? A gente pegou o ônibus de volta para seis horas. E o pessoal aqui da rodoviária falou que a partir de sete horas, que é mais ou menos uma hora, uma hora em pouco de viagem. O pessoal da rodoviária disse que a partir de sete horas não tem mais ônibus, não tem mais nada. Então vamos correr para pagar saúde para poder ir para o hotel. Senão o ônibus já aperte. Tchau. 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 Olha isso menina, que é a única que a gente tá com a velha? Debaixo de um pé d'água! E aí, Dio, vai gravar debaixo de um pé d'água? Posso, mas é o que, né? É, vamos... Tenta entrar debaixo de um pé d'água, não? Não! É demais, né? Chegamos, 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 chegamos! Obrigado, avião! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 I don't know. Se inscreva no canal. 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 Valeu e fui. Se inscreva no canal. E aí